Olá meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais vídeo aqui pro canal e como nós estamos? Na faxina já, né? Hoje eu vou fazer uma faxina aqui em casa, vou começar a fazer a faxina, né? Tá o tempo pra chuva, sabe? Daí eu quero aproveitar que daí não vai ter poeira, nada, eu quero limpar, deixar tudo limpinho. Vou mostrar, tô aqui no par do neném, vou mostrar pra vocês, eu quero fazer uma mudança aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Hoje eu tenho bagunça, né? Troquei as roupas de cama dele, coloquei roupinha limpa, né? Armei a cama, joguei todos os brinquedos aqui em cima. Aí eu peguei o sif, que daí eu vou limpar a prateleira do ursinho e vou limpar essa cômoda branca aqui com o sif pra dar uma limpadinha. E aqui o que que eu tirei o tapete também, não vou lavar ele, é só de uma esfregadinha que esses tempos atrás ele vomitou em cima e ficou manchado. Daí eu peguei e dei uma limpada naquela parte e botei na janela porque ele tá limpo, sabe? Só vou dar uma batida nele porque não preciso tá lavando, ele fica aqui no quarto e aqui não tem sujeira, né? Enfim, daí eu vou passar também um sif aqui na parede, assim, ó, em volta, porque tá bem marcado de sujeira, sabe? Por causa do nenê, ele vem passando a mão e, enfim, né? Fica sujeira, não adianta. Daí eu vou limpar a janela também. E a cama eu vou virar ao contrário, ela tá assim de comprida, eu vou colocar ela de assim, ó. Vai pegar um pouco da porta? Creio eu que vai. Mas, enfim, eu quero deixar a cama de assim pra ficar mais espaço pra cá, pra ele poder brincar, sabe? Enfim. Então, agora eu vou começar. Olha ali, já veio o... O... O tietinho ali incomodar. Eu uso livre. Enfim, eu vou começar então agora e vou filmar pra vocês. Então, meninas, comecei ali, então, passando um paninho do lado de... do outro lado da cama, onde ela vai ficar, um... os pés dela, né? Pra daí tirar bem a sujeira, pra quando eu arredar ela, não... e sujeira junto, né? Aí eu usei sifre e uma esponjinha e água pra mim limpar as paredes. Como a parede é branca, onde nele, às vezes, fica na cama e fica batendo os pezinhos na cama, então, ela acaba sujando a parede, né? Mãozinha, tudo. Daí, assim, com o sifre e a água, fica branquinha, branquinha, branquinha. Aí eu já comecei a vir com o pano também, por causa que fica as marcas, né? Fica meio apagadinho da marca do sifre. Aí eu fui com o pano já pra ficar... Mamãe! Tirando. Aí vim com o pano também, já limpando a frase ali, passando um paninho. Como a cama, ela fica abaixada, eu tirei os pezinhos dela, não pega pó e não pega sujeira embaixo, sabe? Aí fica melhor pra gente limpar. Daí é só passar um paninho e ficar limpo. Mãozinha junto aqui de casa, eles não são brancos, eles são uma cor gelo. Pra encardir, meu Deus, é... E assim, com o tapete e com a cama abaixada, daí não encarde, porque não vai sujeira, sabe? É muito bom, assim. E outra é que a cama, assim, baixinha, é bom pro nenê subir e descer, não tem tempo dele cair da cama também de noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Lígia também, daí eu peguei o limpar vidro, fui limpar a janela, eu limpo a janela só com esse limpar vidro, eu dou umas duas borifadas, duas, três borifadas e venho com o paninho, que daí ele limpa e ao mesmo tempo ele já dá meio que uma lustrada, sabe? Porque daí não fica tão molhado, fica bem limpinho, super limpinho em vidro. Aí já vim passando um paninho no chão, e daí já tinha dado uma varida no tapete e uma chacoalhada lá fora, limpei com sífilho e esponjinha, aquela partezinha, né, que tava vomitado o nenê, que tinha uma mancha, e botei na janela que o ventinho que tinha já secou e ficou limpinho. Daí já vou colocando as coisinhas de volta, essa cadeira minha, apaguei o horror de cara e ela tá se abrindo tudo, meu esposo diz que ele tem a cola de marceneiro, sabe, pra colar madeira, ele vai colar todas elas, porque elas se descolaram todas, elas são encaixadas, sabe, e o encaixe delas afloxou, soltou, daí vai ter que passar cola pra ela ficar grudada. Daí já fui colocando os brinquedinhos do nenê de volta, tudo arrumadinho. Tudo no seu lugar. Por alguns segundos, né, porque não dá tempo de ficar arrumado, ele já vem e já vira tudo. Quem mais aí em casa tem criança quietinha, não para nada quieto no meu lugar. Aí aqui no meu quarto eu comecei dobrando umas roupas que já estavam ali, que eu tinha recolhido, umas roupas escuras que eu tinha lavado, já fui dobrando pra ir adiantando o serviço, né, porque senão a gente fica jogando de um lado pro outro e bem no fim não faz nada. A minha roupa de cama, eu só tô com uma roupa de cama, eu tinha duas, uma rasgou, já tava no varal, já tinha tirado pra lavar, tava no varal secando, daí eu deixei a cama assim pra pegar também um arzinho nela, né, dar uma ventilada, daí eu deixei os cobertores dobrados e daí eu as capas, as travesseiras e as almoçadas tudo ali. Aí já peguei o limpa-vídeo e fui limpando a janela do meu quarto também, pra deixar tudo limpinho, porque o nenê, ele tem o costume de ir na janela, fica tudo marcada a janela, tudo lambuzado. É mão suja, é baba, é de tudo um pouco, né. Quem tem criança pequena sabe do que eu tô falando. E aí E aí E aí E aí E aí Aí já aproveitei e passei limpar vidro no espelho também, pra ficar bem limpinho, principalmente na parte de baixo, que é onde eu nem alcança, que vira uma lambuzeira. E daí eu peguei o sif também e fui limpar ali no meu balcãozinho. Na verdade eu resolvi fazer uma mudança, porque eu tenho minhas maquiagens, minhas bijuterias, minhas joias, é sempre uma bagunça na hora de eu pegar e fazer vídeo por causa das minhas maquiagens, porque eu tenho um gaveteirinho, e é muito ruim. E daí então eu resolvi trocar, eu vou botar minhas joias e minhas bijus no gaveteirinho e vou pegar o coraçãozinho que tem as coisas e vou colocar nas maquiagens, vai ficar melhor pra mim. Ali eu já tinha pegado um pano e fui limpando ali atrás, passando um paninho ali atrás naquela parte de trás ali da cama, pra tirar bem o pó de tudo ali debaixo da cama também. Aí eu aredei a cama, impurei toda a cama pra parte da porta pra mim poder limpar embaixo, porque eu não consigo alcançar até o final da cama. Ali já tinha batido meu pé também, já tinha virado no giralho. Aí eu puxei de volta a cama. A minha cama é muito grande, daí no meu quarto fica muito apertado, sabe? É bem ruimzinha, tem que estar puxando pra um lado, puxando pro outro, pra mim conseguir limpar. E erguei ela, nem a pau que eu consigo erguer ela, pra mim conseguir limpar embaixo. Aí ali eu joguei o sifre pra mim conseguir limpar o porcelanato e os rejuntos pra ficar bem limpinho. Daí eu venho com uma esponjinha aí, com o pé mesmo assim, eu vou passando nos rejuntos e a esponjinha vai ficando branquinha. Vai ficando branquinha. Vai ficando branquinha.